Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre a minha experiência depois de 3 meses usando o Luminous Hair Pra vocês saberem como foi que eu usei as cápsulas e tudo detalhadinho, sobre o que a cápsula é, sobre as vitaminas que contém nela é só você clicar no card que vai aparecer aqui em cima que tem o vídeo de quando eu completei 30 dias usando as cápsulas e aí eu falei tudo mais detalhadamente, esse vídeo aqui é só pra falar o resultado depois de 3 meses de uso eu resolvi fazer esse vídeo pra explicar pra vocês o que foi que aconteceu com o meu cabelo, como é que ele ficou durante esse período as mudanças que eu vi, inclusive se você assistiu o vídeo que tá aqui no card, você já vai conseguir perceber que o meu cabelo tava bem menor naquele vídeo de mais ou menos uns 2 meses atrás e tem o detalhe que naquele vídeo o meu cabelo estava com texturização de twist que fazia com que o fator encolhimento fosse menor e mostrasse mais o comprimento e nesse vídeo, nesse vídeo que eu tô gravando hoje, eu não tô com texturização nenhuma e é nítido que o meu cabelo tá bem maior hoje do que tava naquele vídeo essas são as fotos do meu cabelo no primeiro mês, no segundo mês e agora pra vocês terem mais ou menos uma noção de quanto foi que o meu cabelo cresceu durante esse período quando eu coloquei lá no stories do meu Instagram, inclusive se você não me segue é o CELINHA CIS em todas as redes sociais muitas pessoas vieram me perguntar se eu achava que tinha crescido mesmo quando eu recebo essas perguntas, eu fico imaginando que as pessoas querem ouvir alguma coisa do tipo não cresceu nada ou cresceu absurdamente quando a gente fala desse tipo de cápsula por mais que exista todo aquele marketing que diz que vai crescer de uma maneira exorbitante e tudo mais a gente tem que ter consciência de que não existem produtos que vão fazer milagres tudo tem a ver com uso contínuo, com alimentação principalmente porque essas cápsulas são compostas de vitaminas e se você não tiver tendo uma alimentação legal, assim como eu falei no outro vídeo ela não vai dar um resultado tão bom assim quanto deveria e mesmo que você tenha uma alimentação bonitinha se alimente nos horários corretos use as cápsulas da forma correta não fique esperando que seu cabelo vai crescer tipo 10, 15, 20 centímetros em 30 dias porque isso não vai acontecer, tá? essas cápsulas elas ajudam a acelerar um pouco mais o crescimento do cabelo que foi o que aconteceu com o meu cabelo eu percebi que meu cabelo tá caindo muito menos quando eu vou desbaraçar, quando eu vou lavar eu percebo que meu cabelo tá mais forte, tá mais encorpado, bem mais volumoso do que até naquele vídeo dos 30 dias e até em outros vídeos mais antigos aqui do canal mas mais uma vez, não adianta você comprar essas coisas achando que de um dia pro outro você vai virar rapunzel gente, porque se você comprar com essa intenção você vai se arrepender porque não existe nenhum produto no mercado que faça isso vocês podem até ver pessoas com cabelos enormes eu vejo muitas meninas vendo vídeo tipo ah, segredo das indianas e tal gente, elas cuidam, elas tratam do cabelo desde que elas se entendem por gente então é óbvio que elas vão ter um crescimento diferenciado o que existe é cuidado contínuo e resultado a médio ou a longo prazo tá? Tenho consciência disso sobre as cápsulas, elas são boas sim eu percebi melhora no crescimento do cabelo eu percebi que o cabelo ficou mais volumoso, mais resistente com mais vida, mais encorpado e o meu cabelo é bem pouquinho, então foi bem nítida essa diferença o único problema, na verdade, dessas cápsulas é que elas têm um valor relativamente alto então não é todo mundo que tem condições de investir porque é um investimento, né? nem todo mundo pode investir nisso mas é um tipo de produto que eu usaria e eu pretendo continuar usando porque eu gostei do resultado se você conhece também alguma outra cápsula que seja mais baratinha que essa ou algum outro tipo de tratamento que seja legal pra crescimento de cabelo comenta aqui embaixo pra eu saber e me diz se você já usou o Luminous Hair, o que você achou se você achou que teve resultado se você usou durante o tempo certo, tá? me conta tudo por aqui também que eu vou adorar saber e se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação e compartilhe esse vídeo também com suas amigas que estão aí procurando coisas milagrosas pra crescimento de cabelo se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e me acompanhe nas minhas redes sociais eu sou Lucielinha Cis em todas elas um beijo e até mais